Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não olhas mais Já estou aqui Não sofras tanto Que o louco foi o que deu Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã Só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta, pula, cai E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação e curamos Não sei se esse coração sou teu Solta, pula, 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 pula Não olhas mais Está quebrado Não olhas mais Que o louco foi o que o louco foi o que deu Errou Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata o dolor Me mata o dolor Me mata o dolor Obrigado.